O que o mundo joga em cima de nós não é necessariamente uma escolha sua, mas o que você faz disso é totalmente de sua escolha. As pessoas estão fazendo o que querem, mas é a sua reação o que causa o sofrimento. Não tem como consertar o ontem, mas você pode criar o amanhã. Namaskaram, Sadhguru. Eu tenho uma amiga de infância, ela cresceu num ambiente familiar nada fácil, porque seus pais tiveram um relacionamento bem estranho, e por conta disso ela cresceu em meio a brigas constantes e falta de amor. Então, ao longo dos anos, eu a vi crescer e se tornar uma pessoa muito reservada. Ela não acredita no amor, não acredita no poder dos relacionamentos. Então, de que maneira podemos impedir que essas relações tóxicas causem tanto impacto negativo em nossas vidas? Veja, todo mundo está encontrando uma certa desculpa para suas próprias infelicidades. Meus pais foram assim, então eu sou assim. Bem, isso não tem conserto porque nós não podemos mudar seus pais agora, certo? Olá? Nós podemos mudá-los agora? Então, você precisa entender isso. Especialmente se você passou por situações difíceis na vida, ou situações horríveis na vida, digamos. Não é importante que você se torne mais sábio antes das outras pessoas? Antes das outras pessoas que cresceram no conforto, que não sabem o que é ver essas coisas? Não é muito importante que você se torne mais sábio? Não, em vez disso, você escolheu que também se tornaria infeliz, porque eles foram pessoas infelizes. Então, vamos entender isso. Você tem a inteligência para reconhecer que eles estão vivendo mal. Por que você não tem a inteligência de reconhecer que você está vivendo mal neste momento? E você nem tem sequer a integridade fundamental para ver que se eu estou vivendo mal, sou eu que estou fazendo isso. Porque existem situações e situações. Para cada um de nós, existem situações. De fato, quanto mais você tenta agir neste mundo, cada vez mais você terá de encarar muitas situações desagradáveis, quer você goste ou não, ok? Agora, pelo fato de você encarar situações desagradáveis, você também se tornará desagradável? Ou você usará isso como adubo para florescer numa flor maravilhosa? Essa é uma escolha que você tem? Então, tudo que nos machuca, tudo que de alguma forma é negativo numa determinada situação, se você se tornará sábio ou ficará ferido, é a escolha sua. Não procure por situações ideais, porque esse lugar não existe. Isso não existe. Aonde quer que você vá, estará acontecendo algo que você vai achar que é negativo. Se é negativo ou não, não quero fazer nenhum julgamento, mas, em um determinado ponto, você acha que é negativo. Um monte de pessoas que se inscreveram para entrar na sua instituição, como a ISB, todas elas pensam, se eu entrar na ISB, será como o paraíso. Mas eu tenho certeza de que existem muitas pessoas na sua instituição que pensam que este é o pior lugar no mundo, cheio de política, cheio de bobagem, cheio disso e daquilo. Não existem pessoas assim ou lá? Eu tenho certeza que elas estão lá. Não se transforme em uma delas. Porque em todo lugar tem problemas, certo? Onde tiver duas pessoas, terá um problema. Como nós conduzimos essas questões, depende se estamos em um estado de resposta consciente a essas questões. Ou se estamos tendo uma reação compulsiva a essas questões. Isso determina como nós nos conduzimos. Isso se tornou uma síndrome no mundo todo, porque todos leram um pouco de Freud, um pouco de Maslow, um pouco de todas essas coisas da psiquiatria europeia. E todo mundo é psiquiatra. Porque meus pais eram assim, eu sou assim. O que é isso? Onde está a sua inteligência? Se seus pais eram assim, você tem que fazer um juramento. Você nunca vai ser assim ou lá? Sim ou não? Se seus pais viveram tão mal, se isso for verdade, eu nem sei se eles viveram mal ou não. Isso é a percepção que ela tem disso, certo? Nós não sabemos como eles viveram, mas, de acordo com as palavras dela, suponho que isso seja verdade. Se eles viveram mal, não é da sua conta ver que, nunca, jamais, você vai cometer os mesmos erros que eles cometeram na vida deles? Não é disso que a inteligência humana é capaz? Ou a inteligência humana é como, você sabe, eles estudam ratos e fazem todo tipo de conclusões sobre os seres humanos atualmente. Muitos experimentos sobre seres humanos são feitos em roedores. Nós estamos olhando o comportamento dos roedores e as pessoas dizem, ah, os seres humanos são assim e assado. Não é uma história triste, sendo a criatura mais evoluída neste planeta? Eu quero que você entenda. Para que você chegasse a este nível de inteligência, milhões de anos de trabalho evolutivo foram necessários para você chegar aqui, no ápice da evolução deste planeta. Portanto, sendo o ápice da evolução, estamos demonstrando que estamos no topo do mundo? Estamos? Não, nós queremos nos sentar na cabeça de alguém e pensar que estamos no topo do mundo. Não, nós já estamos no topo do mundo, como seres humanos, não é mesmo? Mas veja a maneira que estamos nos comportando, o tempo todo reclamando de uma coisa ou de outra. Vamos entender isso. O que o mundo joga em cima de nós não é necessariamente uma escolha sua, mas o que você faz disso é totalmente de sua escolha. Sim? O que você faz disso é completamente escolha sua, sua experiência de vida. Isso é o que cada um de vocês, jovens, deve entender. Se você quiser, se você quiser que seu potencial se abra no mundo, uma coisa importante que você deve consertar na sua vida é que a sua experiência de vida, seja paz ou agitação, seja alegria ou tristeza, felicidade ou, sabe, sofrimento, seja qual for a sua experiência, ela é inteiramente feita por você. As outras pessoas estão fazendo o que querem, estão conduzindo seus próprios dramas. É a sua reação a isso que está lhe causando essas experiências. Agora mesmo, se eu insultar você, eu não vou, só estou dizendo, merido. Suponha que eu insulte você. O insulto está na minha boca. Não é uma bala, ela não vai lhe atingir, mas é a sua reação que causa sofrimento, não é? Suponha que eu insulte você gentilmente em Tamil, ou em Télago, ou em Canarês. Esse rapaz vai entender, isso é um problema, mas... Se eu insultar você numa língua que você não entende, com um sorriso no rosto, você vai achar que estou dizendo coisas doces para você, não é? E você me responderá gentilmente. Então, eu estou lhe dizendo sua experiência sobre o que está acontecendo com você neste momento é 100% determinada por você. A experiência humana acontece internamente, não externamente. As influências externas estão aí. Até onde permitimos que elas nos afetem, a menos que sejam situações físicas? Você está numa zona de guerra, alguém está atirando em você. Isso é outra questão, certo? Isso precisa ser tratado de uma forma diferente. Até mesmo lá, uma resposta consciente lhe dará uma melhor chance de sobreviver que reações destemperadas. Portanto, o privilégio de ser humano é isso, que nós temos uma inteligência para determinar o que deve ser a nossa experiência de vida. outras criaturas estão numa reação natural, instintiva, compulsiva. Supostamente, nós deveríamos estar acima disso, mas a maioria dos seres humanos está tentando refutar isso e está também num estado compulsivo de reação. E, acima de tudo, os pais, bem, eles estão vivendo da maneira que sabem melhor, não é? Se eles soubessem fazer melhor, eles teriam feito melhor. Eles estão fazendo o seu melhor. Bem, eles lhe conceberam que é uma coisa fenomenal, talvez não voluntariamente, mas eles lhe conceberam de um jeito ou de outro. E lhe deram comida suficiente, educação e todas essas coisas. Tudo o que você precisava e o trouxeram a esse nível. Agora, não continue olhando pelo retrovisor para sempre. Eles o criaram, você cresceu e se tornou adulto. Você sobreviveu, certo? Muitas crianças morrem muito cedo, os pais não conseguem providenciar o sustento. Milhões de crianças morrem no mundo porque os pais não conseguem providenciar o sustento para as crianças que eles conceberam. Eles criaram você, você cresceu e você fica olhando pelo retrovisor. Por favor, deixe de olhar pelo retrovisor e olhe para a frente porque você não pode consertar seu passado. Não tem como consertar o ontem, mas você pode criar o amanhã. Vamos fazer isso acontecer. site www.nz.com.br E aí www.nz.com.br Legenda Adriana Zanotto